Boca cheia, né? O que você vai fazer? Um aiso? Gente, vamos fazer um aiso, né? Fala! Vamos fazer, olha aqui Posso mostrar? Tem várias para fazer aiso Um monte de docinhos Vamos abrir para nós ver Sorvetinho, né? Dá para fazer essas tortinhas E uns pãozinhos Então a gente vai abrir para a gente ver Como é que faz isso, tá? Você quer abrir para a mamãe? Aqui, meu amor Aqui, cuti Isso Sem barulho, né? Olha que bonito Vou tirar daqui Que está falando que é para cortar aqui, ó Então, não achei Tem aqui Acho Vou cortar aqui Então Estou pedindo para cortar aqui Eu vou cortar para a Sarinha Porque Ela ainda não usa tesoura E olha lá Veio dois sorvetinhos Ela tem que fazer Esse sorvetinho A gente tem que fazer, ó Veio dois sorvetinhos Fez esse aqui Aqueles Botechinhos E uma tortinha Depois eu mostro para vocês Que eu vou ter que tirar Esse pedacinho E colocar água aqui É bem trabalhoso, né? Uma criancinha de dois aninhos É bem difícil para ela fazer Mas eu vou deixar tudo montadinho Aqui para ela fazer o dela, tá? Dentro desse saquinho Vem um pozinho, ó Se vocês estão conseguindo ver Esse aqui é de baunilha E esse aqui é de morango, ó Aí você vai colocar aqui Para Colocar uma medida de água aqui dentro De água aqui Para mexer Coloca aqui dentro Dentro desse Isso Agora a gente vai mexer Mexe para a mamãe Gostoso Vai ficar gostoso Vai pegar outra vezinho Outro vezinho Ficou assim Agora veio um saquinho De confeiteiro pequenininho Olha só o saquinho Esse saquinho Ele tem duas repartição, né? Aí você vai colocar O de morango aqui E o de baunilha aqui Tá? E morango aqui e baunilha aqui Aqui veio escrito Oridari E migui Então assim, direto e esquerdo É só colocar Vou colocar aqui dentro E já já volto Coloquei tudo aqui dentro Agora a gente vai cortar A pontinha do Do negócio aqui Só tá pronto lá Isso dela O sorvetinho Aí é só decorar Aí aqui ficou a torta A tortinha Tá recheadinho E aqui Isso E aqui ficou E aqui ficou o sorvetinho Tem até um papelzinho Pra você colocar ali Por isso que foi pra recortar Aqui esse papelzinho Pra você recortar Pra colocar Sabe igual o sorvete tem Bem legal, né? Então gente Foi esse o vidinho De hoje O vidinho Fala Obrigado Fala Agora eu vou saborear 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 o meu sorvete Meu sorvete Beijinho, beijinho Bye bye E o José Tô dormindo Não pode gritar Tá? Oi 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 Saiu? Tudo bem Tudo bem Saiu Tudo bem Tá gostoso? Hum Esse aqui era pra ter cortado No meio Fazendo um bolinho Igual tá esse daqui Era pra ter cortado No meio E feito um bolinho Igual esse Mas Ela não espera Ela quer logo Tá ponta, tá ponta Tá ponta Posso experimentar? Hum Bem gostoso Hum Tá bom Adão Vamos ver se você gosta desse Gostou do sorvetinho Isso aí é um bolachinho Um bolinho gostosinho Olha Ainda tem Obrigado Hum Oh Então tá bom Tá comendo gostosinho, né?